Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar junto com vocês. Eu sou economista de profissão e fiz uma vida de experiências múltiplas. Comecei com o microempresário e logo fui chamado para disputar uma eleição. Acho que a totalidade aqui não era nascido quando eu disputei a primeira eleição. Parece até que começa de candidato, né? Em 1982 eu disputei a primeira eleição, fui eleito deputado estadual no meu estado. Disputei oito eleições, exerci oito mandatos. E tive experiências, uma hora no setor público, outra hora no setor privado. Quando eu deixei a Prefeitura de Vitória, era presidente da República, o presidente Hernando Henrique. Ele me convidou para ser diretor do BMTS, que é a grande instituição de fomento que nós temos no país. Uma experiência muito vasta. Quando eu saí do governo em 2010, terminando o segundo mandato, eu fui para a iniciativa privada. Fui trabalhar em conselhos administrativos de empresas. Em 2014 eu tive uma recaída e voltei a segunda eleição. E eleito governador, mais uma vez, exerci mais um mandato. Então, sim. E hoje também é a iniciativa privada. Então, é uma vida que eu estive muito presente no setor público. E também tive e tenho experiência no setor privado. É com um pouco dessa trajetória que eu vou conversar com vocês. Que é a encomenda do nosso governador. Mas antes de conversar com vocês, eu queria dizer uma coisa que eu acho que eu devo fazer. Desde que eu conheci o Martinho, eu depositei esperança no surgimento de uma nova liderança no nosso país. E nos vários contatos Brasil afora, eu ando muito, eu viajo muito pelo Brasil. Eu sempre citei o nome do nosso governador, nas conversas, como um potencial de liderança para se apresentar ao nosso país. Eu contava isso com o apoio Jair. No início, tinha uma certa descrença no ar. E devagarzinho, isso vem mudando. E as pessoas estão cada dia mais curiosas de conhecer governadores de vocês. Estou dizendo isso a vocês porque eu não acredito em obra individual. Eu acredito em time. Aonde eu fui, eu montei bons times para trabalhar com ele. Então, assim, esses resultados do Paraná, apresentados aqui agora, é que nós puxamos aplausos. Essa percepção do Brasil em relação ao governador do Paraná, não é uma obra dele. É uma obra de vocês. Desse time que ele deram. Então, eu queria agora pedir uma salvação de palmas para vocês. Esse time que está conseguindo, simultaneamente, endereçar desafios importantes do Paraná, é ver o resultado do Paraná na educação, é ver agora o resultado do Paraná nas finanças públicas, só para citar dois exemplos, e ao mesmo tempo, uma coisa que sempre marcou o Paraná, de uma certa timidez, no debate nacional, devagarzinho, isso está quebrando. De vez em quando eu abro o globo, está lá o nosso governador dando uma entrevista. Abro a Folha de São Paulo, está lá o governador debatendo temas importantes. Então, assim, eu deixo esse registro inicial para vocês, porque eu acho que é uma conquista desse timão que vocês estão representando aqui, que vai muito além desse auditório, essa equipe que foi montada nesse ciclo de dois governos para colocar o Paraná em outra posição. E vocês já colocaram o Paraná em outra posição. Tem muita coisa para fazer, a vida é assim, mas eu queria deixar esse registro para vocês. Pensei a conversa com vocês, saindo do geral, do particular. Vamos falar de Brasil. Mas se a gente quiser falar de Brasil, a gente tem que fazer um sobrevoo nesse mundo de Deus que nós estamos vivendo. Mundo, digas de passagem, extremamente complexo. Se a gente olhar o episódio da pandemia e alguns dos seus desdobramentos, a gente pode pensar melhor no Brasil, pensar melhor no Paraná, pensar melhor a nossa ação. A pandemia postou uma desorganização das cadeias de suprimento no mundo. Cadeias extras organizadas por um processo de integração econômica planetária, que a gente chamou de globalização. A gente viu, durante a pandemia e depois da pandemia, faltar coisas básicas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Essa é uma marca do nosso tempo. Uma outra marca importante do nosso tempo é um conflito crescente pela hegemonia política no mundo. Quando a gente lê aquele livro sobre a China, do Gissel, a gente aprende muito sobre a trajetória chinesa e, de certa forma, percorre o momento em que o próprio Gissel, o próprio Nixon, trabalharam para integrar a China ao mundo. Quando a gente vê esse porte lá de trás, quando a gente percorre, tem um filme ótimo que eu quero escrever para vocês, que é o último bailarino da China. Pega lá na Revolução Cultural do Mauro e vem trazendo até o momento em que a China começa a dialogar com os Estados Unidos. E eles fazem aqueles primeiros acordos comerciais, culturais, e um deles é um acordo cultural em relação à dança. Quando a gente vê de onde saímos e de onde estamos hoje, quer dizer, os Estados Unidos que trouxeram a China para esse complexo mundo que nós estamos vivendo, hoje disputa com a China a hegemonia do planeta. Estou dizendo isso porque da mesma forma que é importante a gente entender esse desarranjo que nós estamos vivendo nas cadeias globais do suprimento, é importante a gente entender as consequências e os efeitos desse conflito por hegemonia entre os Estados Unidos e China, entre China e Estados Unidos. uma terceira tendência importante que nós vamos entender para chegar no Brasil, para pensar o Paraná, para pensar as diversas regiões do nosso país, é a emergência climática, que está aí batendo na nossa porta, e mesmo os mais descrentes, mesmo aqueles que negaram esse processo que foi trazido para o debate internacional por grandes cientistas do mundo afora, mesmo esses descrentes estão começando a prestar atenção no tema, e esse tema impacta de maneira significativa o mundo que nós estamos vivendo. Eu acho que aí eu percorri de uma maneira muito sintética, sem nenhuma vontade de aprofundar as coisas com um olhar sobre esse mundo. Mas se a gente se não bastasse, não sabia que até fumo musical, se não bastasse essas tendências que são tendências desafiadoras, nós estamos convivendo com conflitos, pelo menos um deles que nós esperávamos conviver mais. Com a Europa unificada, a gente imaginava que os conflitos armados nessa parte do globo eles tivessem sido superados por diálogos, por acordos e assim por diante. Nós passamos a conviver com a invasão da Ucrânia pela Rússia e estamos convivendo novamente, mais uma vez, infelizmente, com o conflito no Oriente Médio. Esse é o mundo que nós temos. Convivemos com inflação vindo da pandemia, inflação mundial, estou bem referido. Convivemos com juros subindo, mundo afora em função dos movimentos inflacionários. É esse o mundo. Num mundo como esse, qual é a situação do nosso país? Que é o que nos move. A vontade de ver esse país crescer, progredir, incorporar as pessoas, incorporar os seus filhos, as suas filhas nesse processo de crescimento e de progresso. Como é que está o Brasil? Eu acho um corte interessante para a gente pensar no Brasil é pensar a agricultura desse país. Há 50 anos atrás, 50 anos, 50 anos, eu diria assim, na esquina das nossas vidas. 50 anos da caminhada humana é muito pouco tempo. 5 décadas. 50 anos atrás, nós brasileiros éramos importadores de alimentos. Passados 50 anos, nós estamos alimentando praticamente 10% da população mundial. Qual o milagre que nós fizemos? É o milagre da busca do conhecimento, do saber. De formar a gente fora do país, mas gente comprometida em voltar para o país para desenvolver uma agricultura, não agricultura do norte, do globo, mas uma agricultura tropical. Isso, as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, as pesquisas desenvolvidas pelo setor privado, nos colocaram em outro patamar em relação à produção de alimentos. Muitas vezes, nós brasileiros, e eu falo isso permanentemente, nós brasileiros nos incomodamos tanto com coisas absurdas que ocorrem, as nossas voltas, que a gente não consegue levantar a cabeça e ver essas coisas maravilhosas que ocorreram e que estão ocorrendo no nosso país. A transformação da agricultura é uma delas. eu estava falando com o Ratinho, enquanto eu era estudante de Economia, o professor foi lá no quadro para escrever a frase de Mário Henrique Simons, dizendo que juros aleijam, mas câmbio mata. O que Mário Henrique Simons queria nos dizer naquele momento? Que o Brasil precisava cuidar do seu front externo. nós tínhamos um problema parecido com o que nossos irmãos argentinos estão vivendo na atualidade. Nós não tínhamos dinheiro para pagar essas contas externas. Olha o que aconteceu com a água, olha o que aconteceu com o petróleo, depois que nós escrevemos um texto errado na Constituição de 88 e o corrigimos posteriormente e buscamos um outro formato para explorar e produzir petróleo no país. Na década de 80 nós fomos vítimas de uma crise brutal de petróleo. Hoje o petróleo sobe de preço para as grandes dinheiros. Muita gente olha o nosso saldo de balança comercial e olha o água. É o mais importante de todos eles hoje. mas tem tonel tetrônico que virou uma conta importante para o Brasil. Por quê? Porque nós fomos capazes de corrigir o erro que nós tínhamos cometido. Nós fomos capazes de endereçar um desafio que nós tínhamos. E é nessa direção que nós mexemos muita coisa no Brasil. Por isso tem que olhar o copo vazio mas tem que olhar esse copo meio cheio. Esse país que tem problemas que nos incomodam que nos agride enquanto ser humano enquanto cidadão enquanto contribuídos pagadores de impostos é o país que foi lá e fez uma reforma da previdência. E eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo o ex-presidente Temer tinha feito um debate sobre a reforma da previdência mas não foi capaz de aprová-la. Mas fez um debate. Quando eu cheguei em São Paulo terminei meu ciclo como governador do Espírito Santo e assumi o IBA, Indústria Brasileira de Arcos eu me lembro que me deslocando em São Paulo conversando com taxistas com motoristas de Uber eu gosto muito de conversar com as pessoas eu sentia que tinha um clima se formando favorável na população a aprovação da emenda que mudava a legislação que mudava a previdência social depois eu vi na pesquisa o data folha mostrar que já tinha a maioria da população aprovando essa reforma estou dizendo isso porque num período muito parecido a França tentou fazer uma reforma da previdência e não conseguiu aprová-la no parlamento o atual presidente da França teve que fazer uma calhetada uma mudança de idade mínima extremamente pequena em dias de passagens todo mundo sabe porque nós vamos fazer reforma da previdência porque nós estamos vivendo mais e graças ao conhecimento humano e graças a Deus nós estamos vivendo mais e estamos vivendo melhor então o cálculo atuarial que foi feito num passado não fica de pena na qualidade e nós brasileiros conseguimos fazer isso os franceses conseguiram parar o país e não deixar uma reforma dessa ser feita o Brasil conseguiu fazer uma reforma que é dificil a ser feita no mundo reforma da legislação trabalhista nós estávamos ainda de pintura da legislação herdada do genturismo copiada dos italianos lá atrás o mundo mudou o mercado do trabalho mudou a vida mudou e nós estávamos parados numa legislação que travava o desenvolvimento do país olha que coisas que nós mexemos eu estou pulando muita coisa importante mas eu estou tentando mostrar que nós estamos num mundo desafiador e nós estamos num país que fez uma parte do seu dever de casa e que isso está nos ajudando eu vou falar um outro dever de casa que nós temos há muitos anos a gente vem modernizando a nossa legislação monetária e modernizando a nossa autoridade monetária que é o banco central chegamos ao ponto e eu me lembro quando eu fui deputado federal que esse debate era um debate que era quase proibido no parlamento e nós conseguimos evoluir mostrar a importância de uma autoridade monetária autônoma e conseguimos votar a autonomia do banco central eu fui fazer uma palestra antes das eleições da Argentina lá em Buenos Aires e eu fui contando essa história dos argentinos que eu estou contando para vocês muito resumindo e eu falei assim foi tão bom o Brasil modernizar a sua autoridade monetária foi tão bom a gente ter a autonomia do banco central que isso permite que um novo presidente ele possa falar mal do banco central falar mal da autonomia do banco central falar mal do presidente atual do banco central e ao mesmo tempo nós estamos vivendo com queda de inflação no Brasil e com a política monetária que nós precisávamos ter então assim o mundo vive grandes desafios o Brasil por isso que os meus colegas economistas têm errado tanto o Brasil nos últimos anos deu alguns dos passos tem muitos outros que nós vamos dar quando a gente fala sobre isso deu alguns dos passos que nós precisávamos dar e a gente vem colhendo resultados importantes se a gente olhar nos últimos três anos estou colocando três que não tem marca de governo nos últimos três anos se você olhar todas as previsões dos bancos e dos economistas no início do ano e o resultado de PIB de mercado de trabalho no final do ano você vai ver um descompasso enorme os nossos economistas ficaram ruins estão ruins de conta não na verdade você tem um conjunto um conjunto de fatores que nós produzimos decisões que a sociedade tomou através dos seus representantes no parlamento nos governos e assim por diante e que colocaram o Brasil numa posição melhor para enfrentar desafios que nós estamos enfrentando sentindo isso eu queria passar para o capítulo que eu acho mais importante de todos eles o mundo eu vou lembrar lá do do nosso maestro Tom Jobim quando ele falava de Brasil eu vou falar do mundo o mundo nessa circunstância não é gravador definitivamente mas tem oportunidades que se colocam no meio desses enormes desafios que eu citei inicialmente eu acho que a descarbonização da economia aquilo que a gente está chamando de economia verde é uma extraordinária oportunidade a mais do que essas que eu acabei de criar por que que é uma oportunidade para o Brasil primeiro nós temos ativos ambientais que são ineguláveis no mundo o Brasil e nós brasileiros conhecemos pouco do nosso país um país muito grande muito diverso o Brasil é sede da maior floresta tropical do planeta que ocupa aproximadamente 60% do nosso território não é pouca coisa esse é um ativo em tempos de emergência climática em tempos que o mundo tem que discutir uma nova matriz energética tem que discutir energia líquida energia líquida que substitua energia fósfora num tempo como esse num país como o nosso tem enormes oportunidades eu queria citá-las pelo menos as mais importantes para vocês nós somos sede dessa floresta que é a maior floresta tropical nós somos o espaço da maior biodiversidade do planeta olha no olha no planeta o tamanho do Brasil ele é pequeno dentro do planeta mas quando você olha o que nós representamos da biodiversidade planetária nós representamos 20% da biodiversidade planetária quer dizer nós somos sede da maior floresta tropical do mundo 20% da biodiversidade dois temas hoje que mobilizam o mundo nós temos 20% nós temos 12% de água doce de todo o mundo nós temos uma experiência de hidroeletricidade eu vi aqui um filme do Paraná nós temos uma experiência notável de hidroeletricidade no nosso país pois eu explico porque isso é importante nós temos uma experiência de biomassa que nós brasileiros não damos valor mas ela é extremamente importante imagina essa frota nossa de São Paulo movida a gasolina sem misturar ao nível de poluição da cidade de São Paulo nos dias atuais o que seria só para a gente raciocinar nós temos uma experiência de hidroeletricidade importantíssima extremamente relevante para esse tempo que nós estamos vivendo nós temos sol eu estou falando de energia solar para investimento que os chineses fizeram em energia limpa em energia solar nos últimos seis anos nós temos ventos constantes em diversas regiões do país com destaque do Nordeste inclusive que é um fato positivo eu estou falando de energia eólica nós temos potencial de ser provedor de energia limpa para o mundo nós já somos provedores unida para o mundo nós temos potencial de ser provedor de energia limpa para o mundo e temos potencial de ser provedor de produtos fabricados a partir de energia limpa quando a gente vê a disponibilização das cadeiras de sofrimento quando a gente vê a briga dos Estados Unidos com a China a gente vê problema e vê espaços e frestas de oportunidade pensando numa vida melhor para os brasileiros que se comem para a juventude brasileira e oportunidades novas e empregos novos e assim por diante o que nós precisamos para que o velho Roberto Campos não matou o presidente do Banco Central mas o avô dele não continue tendo razão em relação ao Brasil o velho Roberto Campos nos dizia eu fui colega do Roberto Campos na comissão de finanças da Câmara foi um privilégio aliás a comissão de finanças da Câmara quando eu estava lá atingia o velho Roberto Campos o Delfim Neto o Dornelis e assim por aí foi um privilégio para mim trabalhar com essa turma o que o Roberto Campos dizia? que o Brasil não perde uma oportunidade e perde uma oportunidade nós vamos superar isso eu acho eu acho que nós estamos com a maior oportunidade da nossa história econômica em cima da nossa todos estão se mexendo Estados Unidos fez o IRA o IRA é um programa de incentivo de transição energética dos Estados Unidos a Europa fez o Green Deal que é um programa de regulamentação e de instilos para a descarbonização da economia europeia e da sua relação com fornecedores isso inclusive nos afeta mas eu não vou entrar no assunto senão vou me perder aqui os chineses nos últimos 10 anos como eu disse aqui e sou repetido fez um baita investimento em energia solar fez um relevante investimento em energia eólica e fez um brutal investimento na matriz de transporte por isso sei que ele se conseguiu no ano passado conseguir ser o maior proveedor de automóveis elétricos do planeta quando a gente olha o Brasil a gente tem que ter que fazer o seguinte nós não temos esse dinheiro que ele se tem nós não temos não adianta alguma isso não é resolvido nós somos um país de renda elétrica eu falei de pontos muito fortes do Brasil mas nós somos um país de renda elétrica nós somos um país de desenvolvimento e infelizmente muito intimidado com a proporção da equipe que a gente produz então assim se a gente pensar que nós vamos usar os nossos atributos os nossos ativos ambientais os nossos atributos em termos de diferenciais para concorrer nesse mundo não basta nós vamos ir além e nós não temos a grana que eles têm então assim aonde nós podemos nos diferenciar porque nós vamos trazer o capital de terra o ano passado nós temos números muito bons no Brasil eles foram muito comemorados mas temos um número muito ruim nós perdemos a atividade no item investimento no país no ano passado nós temos um nível de investimento baixíssimo como é que a gente como é que a gente tendo bons ativos tendo boas oportunidades como é que a gente ganha em escala na capacidade de atrair capitais externos para boas plataformas de desenvolvimento no nosso país o nosso segredo é a regulamentação nós precisamos nós vamos de segurança jurídica nós vamos ser craques para desenhar um mercado regulado de carbono esse tema está no Congresso Nacional na atualidade já esteve no Senado já foi a Câmara voltou agora para o Senado nós vamos ter capacidade de desenhar um mercado regulado de carbono com alguns atributos fundamentais ele precisa simultaneamente dialogar com os mercados existentes no mundo principalmente o europeu e ele precisa dialogar com o mercado voluntário de carbono que é um bom instrumento de atração de investimentos para o nosso país se a gente se a gente se a gente crescer na briga e tiver capacidade de fazer boas recuperações nós podemos avançar muito nessa nova economia que vai ser implantada pode ter um adiamento aqui outro ali agora vemos os agricultores europeus votaram pela porta vocês assistiram isso deixaram algumas autoridades europeias com cara de taxa literalmente a eleição americana vai mexer com isso também aliás a eleição americana vai mexer com muita coisa no planeta na minha modesta visão mas aí tem que chorar nós temos que evoluir dessa matriz energética que é uma matriz energética de base fóssil para uma matriz energética limpa usando outras fontes de energia como a solar a eólica a biomassa a biomassa florestal que nós usamos no setor de árvores cultivadas para fins industriais hoje a grande parte das nossas plantas são movidas por biomassa na energia limpa nós vamos ter que trocar a matriz energética nós vamos ter que desenvolver hidrogênio de baixa de baixa emissão e assim por diante e aí a minha visão é muito clara nós brasileiros teremos que combinar a técnica com a política combinar elas não são exclusivas elas precisam se associar e eu digo isso porque assim eu fico encantado com as coisas que eu vejo no Brasil esses dias nós fizemos uma reunião sobre o mercado regulado de carbono na sede da Ibar lá onde eu presido tinha mais ou menos 30 profissionais de várias áreas gente com formação do Brasil no exterior minha conclusão Ratinho assim é muito clara não falta gente qualificada no Brasil não falta gente muitas vezes falta oportunidade para que pessoas qualificadas possam transformar o seu conhecimento sabe em ciência aplicada que possa mover esse país na direção do progresso da inclusão social e assim por diante não falta o que nós vamos combinar é essa boa técnica com a política nós vamos fazer essa combinação nós não somos prudentes eu costumo dizer que quando quanto exacerba no olhar só só a política ou só a técnica que vem uma tecnocracia nenhuma das duas deram boas experiências nem no Brasil nem no mundo nós vamos somar e eu acho que essa soma é que pode produzir bons marcos regulatórios se a gente conseguir fazer isso eu acho que a gente dar um salto no nosso país nessa transformação de economia que o mundo está vivendo nesses desafios que o mundo está vivendo e como todos desafios na vida ele traz obtido algumas oportunidades e eu assistentei aqui dito isso no mais é dizer a vocês mais uma vez parabéns pela obra que vocês estão realizando no Paraná nós já vivemos ciclos na política do Brasil eu vou completar 67 anos eu sei que não parece mas vou completar 67 anos agora dia 21 de abril dia de Tiradentes eu tenho a alegria de fazer a aniversária no dia de Tiradentes e de ter nascido no dia do aniversário da minha mãe que vai completar 91 anos bem vividos mas assim eu digo a vocês já vivi nesses ciclos que eu citei para vocês de vida privada de vida pública de mandatos de atividades diversas já vivi momentos em que o Brasil tinha liderança demais e tinha um verdadeiro com o gestionamento de líderes para a gente estudar cargos importantes no Paraná e já vivi momentos de safra muito frágil de um certo vazio de interesses o que eu vejo hoje? e é assim que eu tenho a minha avança eu acho que depois que o Brasil passou em um profundo vazio de lideranças eu que amo muito o Brasil que converso muito que ouço muito estou vendo nascer um outro ciclo de líderes para o nosso país e o governador de vocês é um desses líderes que não é mais um líder do Paraná que não é mais um líder apenas para o Paraná mas é um líder para o Brasil mas o bom é que ele não está sozinho se você olhar o mapa do Brasil hoje que é bom que a gente seja generoso nessa avaliação você tem um conjunto de líderes você vai para o Brasil Central eu sou três bons governadores administrando os três estados que são três estados importantes do nosso país você vai em Minas Gerais tem um líder forte hoje na vírgula do governo você vai em São Paulo você tem um luxo de ver uma pessoa com a formação técnica do Tarcísio hoje que está governando o principal o estado em termos de economia do país é uma locomotiva que nós temos no país que é o estado de São Paulo então você tem você tem líderes espalhados pelo Brasil você vai no Rio Grande do Sul você tem um governador pela primeira vez conseguiu eleger um governador no Rio Grande do Sul só isso já é uma obra já é uma obra complexa para quem conhece a política gaúcha então assim tem uma outra safra de líderes e eu acho que é isso que nós precisamos nós precisamos diversificar oxigenar a política brasileira e as lideranças políticas precisam aprender a filosofia dos corredores que aprendem a correr revisamento os corredores que correm revisamento eles aprendem uma coisa que eles precisam dar o melhor que eles têm mas eles precisam dar o melhor do que eles têm sabendo que eles vão passar o bastão para outro correr mais do que eles então eu acho que os bons líderes são os líderes que não se contentam em olhar para o umbigo e nem para o dedão do pé são os líderes que levantam a cabeça e têm capacidade de olhar para o horizonte onde está o futuro onde está o progresso onde estão as futuras gerações para mim que já fui pai agora sou avô ninguém melhor do que o avô para saber como é importante a gente olhar para o horizonte para o futuro e para as futuras gerações parabéns a vocês feliz de estar com vocês tem esse segundo mandato que vocês estão ralando ralhe muito entregue muito para os paranaenses dê o melhor que vocês puderem dar sabendo que os paranaenses estão olhando para vocês mas já tem mais gente Brasil afora olhando para vocês que as entregas de vocês aqui podem ser pequenos faróis mas num país como o nosso pequenos faróis ilumina e o que nós precisamos é iluminar iluminar o que? iluminar bons caminhos para serem criados por esse país que tem um imenso potencial tem um povo maravilhoso precisa culminar as coisas para fazer com que esse potencial deixe de ser apenas potencial adormecido e virem oportunidades para que um jovem aqui no Brasil ao pensar no seu futuro não olhe para Londres não olhe para Nova Iorque não olhe para Austrália olhe para o Brasil e saiba que pode ter uma vida digna para si e para os seus familiares dentro do território brasileiro eu fico muito orgulhoso quando eu chego em Londres e vejo um brasileiro brilhando lá em atividades empresariais mas não é disso que eu estou falando o que eu estou falando é que nós vamos restabelecer o fio terno junto aos nossos jovens para eles olharem para si próprios olharem para esse país nosso maravilhoso e acreditarem que é possível ter um país honrado ter um país de oportunidades ter um país com ética ter um país com espírito público ter um país onde as pessoas sabem que tem uma possibilidade de um futuro adequado a sua vida parabéns a vocês feliz de estar com vocês espero com essa modesta contribuição ter ajudado a reflexão de vocês para o Paraná e para o Brasil obrigado para o Brasil